Olá pessoal, aqui é o Rafa Boy verdadeiro e oficial e hoje eu vou pedir para vocês denunciar o canal fake a mim que se chama Rafa Boy também. Ele tem 8 inscritos e 5 vídeos, meu canal original tem 19 vídeos e 26 inscritos correm para este canal fake na descrição, já bloqueei até ele na uira me impedir a... Vou passar os links de você assistir das pessoas pedindo para você denunciar este canal e porque isso é muito feio criar canal fake que caso terá vídeos para denunciar e direitos autorais. Eu tenho meus próprios direitos a meu conteúdo nunca se esquecem disso. Então galera se inscrevam no meu canal para chegar aos 50 inscritos não deixe ele copiar este vídeo, eu que sou o dono do canal e quem pegar meu vídeo e postar leve recado a canal quem pegou vídeo e direitos autorais. Até a próxima galera tchau.